Oi pessoal, tudo bem? Muita gente me pergunta o que é transtorno global do desenvolvimento, o que é TGD. Algumas crianças recebem ainda esse diagnóstico como um diagnóstico médico. Eu vou esclarecer para vocês nesse vídeo. O transtorno global do desenvolvimento envolve características muito parecidas e semelhantes ao transtorno do espectro autista. Até 2013, no Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, o DSM, que os médicos usam para basear seus diagnósticos, os sintomas característicos do transtorno global são atraso da fala, do desenvolvimento da comunicação, atraso motor, crianças que são muito desengonçadas, que se machucam demais ou que atrasaram para atingir os marcadores do desenvolvimento motor fino e grosso, crianças que têm dificuldade na socialização, crianças que têm alguns interesses restritos, que têm dificuldade para aprender coisas novas, para acompanhar a escola. São sintomas que hoje, depois do DSM-5, desde 2013, são considerados todos como TEA. Então, os antigos TGD, os antigos transtornos globais, são hoje colocados e caracterizados como autismo. É melhor ou é pior do que ter autismo? Veja, se usava muito esse termo para famílias ou para médicos que tinham dificuldade em assumir, em admitir o diagnóstico de autismo. Antigamente, as pessoas entendiam autismo como uma patologia ou como sintomas muito graves, muito severos. Ainda entendiam que eram aquelas crianças que ficavam no canto da sala, sem interagir com ninguém, fazendo movimentos repetitivos e estereotipados. Mas hoje, ampliou-se muito o leque do diagnóstico, ampliou-se muito a possibilidade de sintomas dentro do transtorno do espectro autista. Então, quase não se usa mais o termo transtorno global do desenvolvimento. Muita gente me fala, mas transtorno global significa que tem um atraso geral? Isso não é melhor do que ter autismo? Veja, transtorno global significa que tem todo um desenvolvimento da criança em atraso. Nenhum atraso é bom. Se a criança tem atraso, significa que o cérebro dela caminha em direção a acumular atrasos e não se desenvolver como um cérebro padrão. Tem tratamento? Tem solução? Sim, terapia comportamental intensiva, pelo menos 15 horas por semana. Equipe multidisciplinar, fonoterapeuta ocupacional, um bom médico na jogada. Como a gente trata autismo? Então, basicamente, é a mesma coisa. Um beijo e até o próximo vídeo. Dá um joinha se você gostou. Tchau, tchau.